Olá! Hoje a gente vai encerrar o nosso tour pelo Instituto Butantã em São Paulo, diretamente do Museu Histórico. Mas antes, dê uma conferida em tudo o que rolou por aqui em 3, 2, 1, rodou! Nossa, quanta coisa legal a gente viu nesses últimos 3 programas sobre o Instituto Butantã. Saindo daqui eu vou rever todos os vídeos e eu sugiro que você faça o mesmo, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes, fique aqui comigo para conhecer como tudo começou em 1901. O Museu Histórico tem como objetivo a pesquisa, a preservação e a divulgação da história das ciências e da saúde, especialmente do Instituto Butantã. Em conjunto com o Museu Biológico e o Museu de Microbiologia, o Museu Histórico fortalece a relação com o público visitante dentro de um processo contínuo de renovação e formação crítica. O Museu Histórico foi criado em 1981, exatamente na cocheira adaptada onde Vital Brasil tinha desenvolvido e entregue às autoridades sanitárias as primeiras ampolas dos soros antipestosos. Não é incrível? Sejam bem-vindos ao Museu Histórico. Aqui, de uma certa maneira, começa a história do Instituto Butantã, porque aqui onde a gente está foi o primeiro laboratório do Vital Brasil. Ele começou as pesquisas dele aqui, ele resolveu primeiramente a questão da peste bubônica que acontecia lá em Santos em 1899 e foi aí seguindo até o comecinho de 1900. Ele resolveu todas as questões lá, produzindo o soro antipestoso aqui. Ele produziu o soro antipestoso, resolveu a questão lá da peste e depois ele foi nomeado aqui o nosso primeiro diretor do Instituto e depois ele começou as pesquisas dele aqui, que ele já tinha, já possuía antes como médico, sobre a questão do soro. E aí ele descobriu a especificidade do soro, fazendo essas pesquisas com todas as nossas serpentes brasileiras, porque o soro vinha de fora, era produzido por outras pessoas, com outras serpentes, venenos de outras serpentes. E aí a gente começou também a fabricar os soros, a gente descobriu que para o veneno de cascavel a gente precisa do soro específico na cascavel e por aí por diante. E aqui no museu especificamente, quais são as atividades hoje? Então, hoje em dia a gente recebe grupos, a gente não precisa nem fazer um agendamento ativo, porque assim, naturalmente, nem espontaneamente, vem muita gente. Tanto o público espontâneo, quanto o público escolar, e aí vem ONG, vem escoteiro, vem grupos organizados, vem de tudo quanto é tipo. A gente realiza atividades aqui dentro, atividades educativas, a gente recebe, a gente faz a mediação, conta a história do Instituto, conta a história do Museu Histórico aqui, da Saúde Pública de São Paulo. E a gente também realiza atividades fora, né? A gente tem atividade de férias, que os três museus aqui reunidos, que estão aqui dentro do campus Butantã. A gente tem outro museu também, né? Que é o Museu Emílio Ribas. A gente realiza também atividades como atividade de férias, que a gente oferece sempre em janeiro e julho para toda a comunidade, né? E aqui, o Museu Histórico mesmo, a gente tem atividades que a gente faz fora, como terra dura, que a gente simula as atividades de exploração, a gente cava, descobre aí materiais antigos e fala sobre a história do Instituto Butantã. A gente tem outra atividade que chama Caminhada Histórica, que a gente vai caminhando pelo Instituto e falando sobre os pérditos aqui que tem aqui, fala da história, fala da arquitetura, relaciona com a história do Instituto Butantã. São atividades que aí a gente vai divulgando e vai trazendo mais o público para cá. Agora, eu queria saber aqui do museu especificamente o que chama a atenção da criançada, porque eu acho que tem coisa aqui que eles nunca nem viram, né? É verdade, é verdade. Além do parque, como você falou, tem muita gente que vem passear. Tem muita gente que já veio quando criança e volta com os filhos. Isso é muito legal, porque tem uma memória afetiva aí bastante forte. E aqui dentro do museu, essa criançada aí, os pequenininhos aí, nunca viram uma máquina, por exemplo, uma máquina de escrever. Então, muita gente fala, nossa, parece um computador pronto, né? Um computador que imprime. É, o computador que imprime. O telefone de disco também é uma coisa muito nova. A gente tinha, na verdade, como museu histórico, ele não é possível que se toque nas peças, porque a gente acaba deixando resíduo da nossa mão, da gordura, acaba estragando o nosso acervo. Então, algumas peças foram tão assediadas aqui que a gente teve que proteger com uma cúpula de acrílico, né? Então, eles ficam muito encantados. Aí a gente tem um carrinho que a gente... Existem peças que são justamente pra toque, justamente pra interação, porque senão eles ficam tão aflitos que querem tocar, querem saber como é que funciona, que a gente também dispõe disso. Interessante. E falando justamente em toque, você tinha comentado pras pessoas com alguma deficiência que precisariam tocar pra sentir como os deficientes visuais. O que que tá sendo feito pra atender esse público? A gente tá trabalhando bastante nesse sentido, querendo melhorar o atendimento, né? Pras pessoas com deficiência. Então, a gente tem dez pontos em cada museu aqui do Campus Butantan. A gente tem dez pontos que tem o QR Code. E nesse QR Code você acessa um arquivo que ou tem a audiodescrição desse objeto e outro arquivo que tem essa descrição em videolibras. Então, a gente também tá abrindo esse espaço, né? E cada museu também tem um carrinho acessível. A gente chama de carrinho acessível, né? Porque, na verdade, não é só para os deficientes. É pra que eles também, outras pessoas, possam tocar e possam interagir com o nosso acervo. Perfeito, tá? E inclusivo pra todos. Tá, eu até essa, né? Esse foi o nosso tour pelo Instituto Butantan, com muita coisa curiosa, interessante e até mesmo venenosa. Se eu fosse você, me inscreveria no AllCast TV e deixaria um like em todos os vídeos. Você entendeu, né? Um, se inscrever no canal. Dois, deixar um like poderoso nos vídeos. E três, obrigado. A gente se vê no próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Criança de Quintena Coelho